O destino, género ou raça, país ou continente, a pobreza. Assim, está consagrado no artigo 25º da Declaração Universal de Direitos Humanos que toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente, que lhe assegure a sua família, a sua saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda aos serviços sociais necessários. Para que todos estejam aqui, vamos ouvir as vozes de três entidades que, através da sua ação,